Para proferir a palestra as quatro chaves da liderança, autoconhecimento, autoliderança, autogestão e autoconfiança, convidamos o coach executivo Ciro Daniel Souza da Silva. Com a palavra, o moderador dos trabalhos, Wesley. Boa tarde a todos. Então, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. E hoje nós temos aqui uma palestra de suma importância, justamente por tratar de um assunto, de uma das competências mais importantes dentro do serviço público e dentro do mundo empresarial, que é essa atribuição, essa competência de liderança. Que é um grande desafio de coordenar equipes em busca de bons resultados e de uma gestão por resultados. Então, eu já vou passar a palavra para o nosso palestrante. Antes de mais nada, apresentar então o nosso amigo Ciro Daniel. Vou fazer a leitura do mini currículo. Pós-graduando em gestão de pessoas e coach. Pós-graduando em coach e liderança. Pós-graduado em direito tributário. Graduado em gestão pública. Além disso, é coach executivo certificado pelo ICI, Integrated Coaching Institute. Membro do ICF, International Coach Federation. Autor do livro Os Sete Pecados que as Pessoas Inteligentes Cometem. Então, passa a palavra para o Silo. E uma boa palestra a todos, gente. Boa tarde! Eu vou pedir permissão para ficar em pé. Até porque, para mantê-los acordados, logo pós-almoço é um grande desafio para mim. Então, se eu ficar sentado, com certeza irão dormir. Assim, irão dormir menos. Não, que ninguém vai dormir. Alguém vai dormir. Sempre acontece. Mas, primeiro, eu quero falar uma frase que me marcou desde que eu comecei a trabalhar com o desenvolvimento de líderes. Isso aproximadamente oito anos atrás. A frase diz o seguinte. As pessoas nem sempre fazem aquilo que elas sabem que têm que fazer. Elas fazem o que elas estão acostumadas a fazer. Então, nós somos seres de hábitos. Nós, repetidamente, fazemos as mesmas coisas. E eu não tenho a pretensão de ensinar liderança para vocês. Não tenho mesmo. Eu sei que muitos daqui já têm muito mais experiência, talvez, que eu em liderança. Mas eu quero que vocês fiquem atentos em alguns pontos que nós vamos conversar sobre liderança. E, principalmente, nessas quatro chaves. Há muito tempo, durante muito tempo, pensou-se que liderança era um dom. Ou eu nascia com esse dom, ou eu não poderia, então, ser um líder. Alguns estudos vêm comprovar justamente o contrário. Principalmente após o surgimento da epigenética. Que quer dizer, além genética. Segundo, a genética ou o determinismo diziam que, se eu tinha a carga genética da liderança, então, eu seria um bom líder. Agora, provou-se que não. Que nós podemos, sim, ter o gene. Mas não quer dizer que ele vai se desenvolver. Depende de uma série de fatores, inclusive o que comemos. A nossa própria alimentação vai influenciar se nós vamos expressar aquele gene ou não. Dito isso, vamos começar. E, para começar, eu preciso de quatro voluntários aqui à frente. Quatro pessoas. Eu sei que todos querem bir, mas não dá. Não dá, eu sei. Eu entendo, eu entendo, eu entendo perfeitamente isso. Apenas quatro voluntários, por favor, à frente. Já temos aqui o primeiro voluntário, seu nome? Sérgio. Sérgio, muito bem. Próximo voluntário, vamos lá. Pode vir, pode vir. Quatro, precisamos de mais três. Rapidamente, o tempo está passando. A palestra é uma hora só. Isso, mais um aqui, outro lá. Agora alguém do sexo feminino, não é? Por favor, acho que é o momento de perfumar esse auditório aqui à frente. Seja muito bem-vindo. Seu nome? Renato. Seu nome? Éder. Muito bem. Agora uma mulher aqui está chegando. Muito bem. Seu nome? Sueli. A Sueli vai ser minha assistente. Primeiro, eu quero que vocês deem uma salva de palmas aos quatro. Eles já demonstraram a primeira chave, que é a autoconfiança. Porque vir à frente, sem saber o que vai fazer, tem que ter muita autoconfiança. Então, daqui a pouco, eles vão cantar. Cada um vai cantar um pouco. Vão dançar também? Não, pode voltar não agora. Muito bem. Então, a Sueli vai ser minha assistente. Deixa eu pegar ela aqui. Isso é para ilustrar o nosso início da palestra. Um saco preto. Pode colocar a mão. Não tem problema. Não tem perigo. Tem aranha barato. Mas não, não. Sem medo. Pode colocar a mão aí. Pode tirar. Isso, temos aqui um cadeado. Muito bem, vamos deixá-lo aqui. E quatro envelopes. Pode colocá-los aqui sobre a mesa. Ótimo. Muito bem. Agora eu vou pedir que cada um de vocês diga um número de um a quatro. Um só. Ok? Um a quatro. A matemática. Não, é. Já vimos. Percebemos. Então, um. Quatro. Três. Três. Ok. Então, sobrou o número dois. Muito bem. Eu trouxe aqui um papel que eu anotei alguns números que correspondem ao envelope. Eu vou pedir que a Sueli leia. Número um, amarelo. O dois, azul. Três, vermelho. E o quatro, verde. Então, o dois, ninguém escolheu. Então, você pode, por gentileza, entregar o amarelo para o nosso amigo que falou o número um. O três, o envelope vermelho. E o quatro, o verde. Muito bem. E aqui sobrou. Esse é o seu. Interessante. Eles escolheram os números aleatoriamente, tanto que surgiu o número sete, que nem estava previsto. Mas tudo bem. A gente combinou antes, não foi? Foi tudo combinado. Dentro de cada envelope tem uma chave. Eu vou pedir, Sueli, que você toque no cadeado e leve primeiro para o número um, para que ele tente abrir o cadeado com essa chave. Lembrando que sobrou um envelope apenas, que não foi escolhido, que está com a Sueli. Não abriu? Dois, não. Três. Pronto, acabou. Agora tudo vai dar errado, a chave caiu no chão. Também não. A escolha foi aleatória. Eles escolheram por vontade própria. A sete. Está certo. Muito bem. Sueli ficou com você, um envelope que não foi escolhido. E tem uma chave dentro, eu peço que você abra esse envelope e pegue a chave. E tente. Pode acontecer. É. Força, Sueli. Muito bem. Então, somente o envelope azul abriu o cadeado. Já vamos entender o porquê. Antes disso, vamos dar uma salva de palmas. E antes de vocês voltarem, em recompensa, cada um vai receber um livro de minha autoria. E, ao final, vou autografar. Você poderia ter vindo, não é? Obrigado. Obrigado. Mais uma vez, uma salva de palmas. que as pessoas inteligentes cometem. Muito bem. Nós vamos entender o porquê. Nós falamos de quatro chaves da liderança e somente uma chave abriu o cadeado. E foi a chave que estava no envelope azul. Vamos fazer a conexão. Então, percebam que o envelope azul representa o autoconhecimento. Então, a principal chave, ou a primeira chave para desenvolver a sua liderança é o autoconhecimento. E não foi por coincidência que foi a única que abriu. Então, essa chave, o autoconhecimento, te permite ter acesso à autogestão, depois a autoliderança e, por último, a autoconfiança. Há uma conexão. Mas o primeiro passo é o autoconhecimento. Conhecer a si. Eu não sei se vocês conhecem a história grega do templo de Apolo, do oráculo de Delfos. No pórtico de entrada daquele templo tem uma frase. Quem sabe qual é a frase? Conhece-te a ti mesmo. E é muito interessante porque as pessoas, naquela época, elas procuravam o oráculo de Delfos. E a sacerdotisa que ficava no templo, aquele templo foi construído no local que tem uma fenda, um buraco na crosta terrestre, e saem gases. As pessoas procuravam o oráculo de Delfos para buscar sabedoria e informação. Chegavam até lá com vários questionamentos, várias dúvidas, e faziam essas perguntas à sacerdotisa. Ela colocava uma cadeira justamente naquela fenda e sentava lá. Em um dado momento, ela entrava em transe. Hoje descobriu-se que, na realidade, aqueles gases alteravam a consciência dela. E ela proferia palavras desconexas. Não fazia sentido nenhum o que ela falava. E as pessoas saíam de lá com aquelas informações e incumbia as pessoas descobrir o sentido daquilo, que não tinha sentido nenhum. E as pessoas saíam e entravam num processo de autoconhecimento, de autoreflexão, e chegavam às soluções para os seus problemas. Por isso que, por mais de 900 anos, aquele oráculo foi buscado para ter sabedoria. Eles pensavam, na época, que era aquele momento de transe, ela estava sendo possuída pelo deus Apolo. Hoje, sabe-se que não. A gente não acredita mais nisso. Mas, na realidade, o que ela falava não tinha sentido nenhum. Mas como que as pessoas chegavam a uma informação tão concreta, tão correta, pelo autoconhecimento? Elas descobriam as respostas para os problemas delas. Quem mais conhecia sobre elas? Elas mesmas. Então, talvez, o que tinha de verdade naquele local que era sagrado era justamente aqueles dizeres. Conhece-te a ti mesmo. Então, o primeiro, ou a primeira chave que nós vimos que abriu o cadeado é a do autoconhecimento. Então, nós precisamos buscar esse autoconhecimento. E esse autoconhecimento nós passamos por um processo de tomada de consciência, trazer do nosso inconsciente para a consciência, portamentos, crenças, valores e emoções que estão no subconsciente. Esse coach, ele fala o seguinte, que se eu não tiver consciência daquilo que eu não tenho consciência, aquilo me controla. Então, o que está no meu inconsciente domina. Muitas vezes, nós estamos andando de carro e nem percebemos o que está acontecendo. Começamos a pensar em algo, passamos no sinal, não atropelamos ninguém e ainda assim conseguimos chegar onde queríamos chegar. Aquele momento é o momento que o nosso inconsciente está ativo. nós estamos no piloto automático. E quantas vezes no nosso dia a dia estamos no piloto automático? Outro dia, cheguei no supermercado, fiz as compras, entreguei uma nota em dinheiro e a moça do supermercado me perguntou é débito ou crédito? Totalmente no piloto automático. Eu fiquei curioso e perguntei para ela quantas vezes isso já aconteceu? Eu disse, é normal. Quase toda hora acontece, porque é comum a pessoa hoje pagar com cartão de crédito. Então, de novo, ela não está no seu processo consciente. O seu inconsciente está dominando aquele momento. Então, aqui, a analogia com o iceberg ela faz muito sentido, porque as nossas crenças, coisas que nós acreditamos e que influenciam a nossa forma de pensar, de sentir, de agir, os nossos valores, as nossas emoções, os nossos comportamentos. Vocês vão receber essas apresentações, eu sei que vocês estão tomando nota, mas vocês vão ter acesso essas informações, tá? Então, o processo de autoconhecimento, vamos começar pelas crenças. Coisas que nós acreditamos e que muitas vezes dominam o nosso comportamento e nós nem percebemos. Existem crenças no processo de coaching que nós chamamos de crenças limitantes, porque elas limitam o nosso agir. E muitas vezes, conscientemente, a gente diz, não, mas eu não penso assim, eu não acredito nisso, não. Então, aquela ali, se você quiser que algo seja bem feito, faça o você mesmo. Provavelmente você já escutou alguém falando, se você também já não tem essa crença. Quando nós temos essa crença e ela está no inconsciente, 90% das nossas crenças estão no nosso inconsciente, o que nos limita? Nós não delegamos, nós não desenvolvemos as pessoas da nossa equipe e quando a gente delega, passa algo para a pessoa e ela não faz do jeito que a gente queria que fizesse, e a gente vai lá e pega de novo a tarefa e diz, eu sabia, se quer bem feito, eu mesmo tenho que fazer. Isso reforça a minha crença. Então, essa crença nos limita. Por quê? Porque nem sempre nós vamos fazer do melhor jeito. Muitas vezes, as pessoas da nossa equipe vão fazer muito melhor. Basta que a gente confie mais, que a gente desenvolva mais. Outra, essa crença eu tive durante muito tempo enquanto líder. Eu quero que as pessoas gostem de mim. E eu queria isso, eu queria que as pessoas gostassem de mim. E eu lembro quando eu comecei o processo de formação na Dale Carnegie, que é uma das maiores empresas de treinamento, chegou um momento que a minha mentora disse, se você não mudar isso, você não vai ser treiner da Dale Carnegie. Porque você tem que desenvolver as pessoas. Você tem que dizer para as pessoas o que elas precisam ouvir, não o que elas querem ouvir. E eu tinha medo, porque aí as pessoas não iam gostar de mim. Então, foi uma ruptura, uma mudança muito forte no meu processo de crenças, deixar de pensar que as pessoas têm que gostar de mim. Elas têm que se desenvolver, têm que ser melhores. E existem outras. A questão é, quais são as crenças que você tem que hoje estão limitando a sua liderança? Então, com a chave do autoconhecimento, você pode acessar e identificar essas crenças. Pensar, esse comportamento que eu tenho, ele tem uma base, ele está baseado em quê? O que está levando a agir dessa forma? Podem olhar aí, por favor, o sapato dos seus colegas, vizinhos, amigos. Olha aí, pode olhar. Procure sapato igual. É raro. É muito difícil encontrar. E olha quantas pessoas. A probabilidade de ter o sapato igual era grande, mas não tem. Ainda assim, não tem. Por quê? Porque os nossos valores, as coisas que nós valorizamos, são como os sapatos, são diferentes. Cada um tem o seu. Então, nós possuímos valores diferentes. Nós valorizamos coisas diferentes. E os valores, eles determinam principalmente as nossas decisões. E um líder toma a decisão constantemente. Talvez um dos papéis mais importantes do líder é tomar a decisão. As pessoas chegam e ele tem que tomar a decisão. E o que está motivando aquela tomada de decisão? O que ele valoriza. Olha essa lista. Se você fosse escolher, ali tem alguns, claro que você tem outros valores que não estão ali, ela não é exaustiva. é exemplificativa, como se diz no direito. Então, por exemplo, imagine que uma pessoa valorize trabalho em equipe. Para ela é um valor ter outras pessoas trabalhando com ela e que essas pessoas colaborem. E se isso não acontece, como que fica a motivação dessa pessoa? Se a pessoa valoriza criatividade, e nós colocamos essa pessoa constantemente a fazer algo em que ela não pode exercer sua criatividade. E quando ela traz uma ideia, a gente diz para ela a melhor maneira de matar uma ideia é pedir para a pessoa colocar no papel. Então, ela traz a ideia e diz, não, coloca no papel. Acabou, matou a ideia. Então, muitas vezes, nós assassinamos ou cometamos um homicídio nas ideias que as pessoas trazem. Se a pessoa valoriza a família e nós exaurimos o tempo dela, nós consumimos a energia que ela chega em casa sem capacidade de dar atenção à família. Nós temos que pensar que no serviço público as pessoas ficam conosco muito mais tempo. Empresa privada, muitas vezes, nós entramos com data de validade. Em alguns momentos, eles pensam essa pessoa me serve por cinco anos, eu vou sugar por cinco anos. Aqui não, aqui as pessoas ficam 30, 40 anos. Nós temos que pensar na continuidade desse profissional que está conosco. Então, nós temos que levar isso em consideração no exercício da nossa liderança. Como chegar a esse processo de autoconhecimento? Uma forma é através do feedback, estar aberto a ouvir feedback. Essa janela de Johari, ela me ajuda a entender que nem tudo sobre mim eu consigo acessar. Tem coisas que você conhece e que os outros sabem. Comportamentos que você tem. É a janela aberta. Tem coisas que você sabe, mas os outros não sabem. Comportamentos que você não demonstrou ainda. Tem coisas que nem você nem os outros sabem. Agora, tem coisas que os outros sabem e que você ainda não sabe. E aí tem a oportunidade de autoconhecimento. Escutar que as pessoas te digam com sinceridade os pontos que você pode melhorar. Então, o feedback é uma alternativa. Existem outras. Por exemplo, utilizar uma ferramenta de assessment nessas competências ou esses comportamentos. Uma estratégia conhecida é essa DISC. Eu não sei se você já ouviu falar, vou explicar um pouco da história de como surgiu o DISC. Esse autor, o Marston, ele escreveu esse livro As Emoções das Pessoas Normais em 1928. E nesse livro, ele catalogou comportamentos e criou padrões. Ele identificou que as pessoas possuem padrões de comportamento. E enquadrou, se eu tenho determinados comportamentos, ele enquadrou num perfil que é o D, outro no I, outro no S, outro no C. Já vou explicar um pouco melhor. Mas esse autor, ele também foi quem criou o personagem da Mulher Maravilha. Inclusive, ele ficou famoso por isso na época. E ele conta, um pouco antes dele morrer, ele confessou a pessoa que estava com ele, a enfermeira, e disse que um dos grandes erros da vida dele foi deixar-se levar pela Mulher Maravilha ou pela notoriedade ou pela notoriedade que ele ganhou na época e não continuar o estudo do disco. Ele fez o estudo, mas não aprofundou, não levou adiante, porque ficou tão famoso e a fama sumiu. Enfim, ele deixou-se levar pela fama. Ele também, curioso, que ele montou o personagem da Mulher Maravilha, isso ele conta no livro, baseado nas suas duas esposas, na sua ex-esposa e na esposa atual. Ele disse que, se juntasse as características das duas, teria, então, a Mulher Maravilha. Ele foi o criador, também, do instrumento, que depois foi identificado como detector de mentiras ou polígrafo. Então, ele criou esse instrumento através, também, das emoções. Ele começou a estudar muito as emoções. Antes dele, outras pessoas já quiseram categorizar os nossos comportamentos. Já na Grécia Antiga, em 500 anos antes de Cristo, já queriam enquadrar comportamentos como fogo, pessoas que tinham mais energia, como água, pessoas que envolviam, eram mais influentes, envolviam outras pessoas, terra, pessoas que tinham mais dificuldade para a mudança e ar, pessoas que questionavam mais. Depois, um médico, isso em 370 a.C., Hipócrates, ele dizia o seguinte, nós não temos que conhecer a doença, nós temos que conhecer o ser humano que a doença afeta. Então, nós precisamos conhecer as pessoas, não somente a doença. E ele focou o seu estudo e categorizou também. Depois disso, o psiquiatra Jung, ele também, de novo, categorizou os comportamentos das pessoas. E, baseado nesses estudos anteriores, o Marston desenvolveu o DISC. Ele não chegou a desenvolver nenhuma ferramenta para identificar ou para medir esses comportamentos. Outras pessoas fizeram depois. E esse instrumento ficou popular. Hoje em dia, ele é muito conhecido. Então, o DISC, entrando um pouquinho em cada uma das dimensões, as iniciais dão um rótulo para enquadrar as pessoas naqueles comportamentos. Então, ele identificou que algumas pessoas são mais emotivas e outras são mais racionais. Algumas são mais intuitivas e outras são mais reflexivas. Então, começando pelo D, que, traduzindo, ficou dominante. São pessoas que têm um comportamento mais firme, têm um foco mais em resultado. Eles buscam que as coisas funcionem, que tragam resultado. Não são muito de conversar, eles focam em resultado. O que a gente quer, o que nós precisamos nessa organização, é que as pessoas entreguem resultados. Por isso, são mais racionais e intuitivos. Tendem a decidir muito rápido, a tomar uma decisão rapidamente, com base na sua intuição e, principalmente, de forma racional. Já os influentes são as pessoas mais persuasivas, que, normalmente, está relacionada à comunicação. Eles gostam de se conectar com pessoas, são pessoas mais emotivas, também tomam a decisão mais rápido, só que mais emocional, não tanto racional quanto dominante. Normalmente, são pessoas que você conhece, chega em uma festa, ela está rodeada de pessoas, são líderes que, normalmente, eles influenciam mais as pessoas, eles motivam mais as pessoas. Temos os estáveis. São pessoas que... A estabilidade está relacionada a dar o ritmo. São pessoas mais calmas, mais tranquilas, falam mais baixo. E, normalmente, eles gostam de se envolver mais com as pessoas, de se conectar mais. Então, influente e estável foca mais em relacionamento. O dominante, e o próximo que vou falar, a tradução seria consciencioso, mas mudou-se a palavra, que ficou mais adequada para analítico. Então, os dominantes analíticos mais focam em razão. Os analíticos são mais detalhistas, são aquelas pessoas que gostam de que você fundamente mais as informações, que tenham mais detalhes, mais números. Eles têm um foco muito, também, em resultado. E, normalmente, são pessoas relacionadas a regras. Não gostam que descumpram regras. Se marcou um horário, chegue naquele horário, porque ele vai te cobrar isso. Baseado nisso, nós temos os quatro perfis de líderes, baseado em cada dimensão. Então, nós temos líderes mais influentes, líderes mais estáveis, mais analíticos e mais dominantes. Baseado nesses comportamentos que eu falei, quem vocês conhecem que é uma figura pública que seria o líder mais influente, mais comunicador? Oi? Escutei aqui. Silvio Santos. Isso, grande comunicador, extremamente influente. Outra pessoa. Gugu. Alexandre Garcia. Muito bem. O Obama, exatamente, extremamente influente, persuasivo, comunicativo. Muito bem. Agora, líderes dominantes. Foco mais em resultado. Vocês, normalmente, no esporte, vêm, na beira do campo, gritando com o jogador. Corre! Faz isso! No vôlei, também, é possível conhecer. Bernardinho, não é? Vê a figura, a expressão dele, o foco no resultado. Outro. No esporte, a gente tem o técnico atual da seleção brasileira. Meu conterrâneo. O Dunga. E líderes estáveis. Pessoas mais calmas, mais serenas. Gandhi, Madri Tereza. Líderes mais analíticos, que gostam mais de números, de detalhes. Oi? japonês, é qualquer um. A Dilma. Vamos dobrar? Perfeito. Eu trouxe alguns exemplos também. Mas o Bill Gates é um clássico, foco extremamente em detalhes, detalhistas. já o Steve Jobs ficaria entre influente, provavelmente, porque é um grande, ou foi um grande comunicador. Filipão, também outro dominante, mas são mais firmes, mais ativos. Provavelmente você lembrou do seu líder, qual já classificou ele aí, você também, talvez, já tenha se classificado. Mas uma informação importante é que nós temos os quatro perfis. Nós somos seres muito mais complexos do que esses comportamentos que aqui estão descritos. Aqui são tendências, nós demonstramos mais, e nós podemos nos tornar qualquer um deles. E podemos, ao longo do exercício da nossa liderança, num dado momento, ser mais dominante, em outro momento, ser mais influente. esse é o ideal, que nós possamos ajustar a nossa liderança de acordo com a situação e não ser o mesmo. Tem uma música que diz seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. São da mesma forma, que nós possamos mudar, que nós possamos evoluir. Então vamos ver, entender um pouquinho mais as características desses... Estou falando muito rápido, gente, mas é que tem um tempo para cumprir aqui. Eu nem sei como é que está o tempo. Vamos lá. Os líderes influentes. Normalmente, o estilo de liderança está relacionado à conexão e diálogo. Eles gostam mais de conversar, de dialogar com a equipe. Vamos discutir para tomar uma decisão junto. E aí a característica são as mesmas do influente, por isso que ele tem esse perfil. Já a liderança estável, ela está mais relacionada ao consenso e orientações. Ele gosta de orientações claras, que as coisas aconteçam, de preferência, sempre da mesma forma, que não tenha muita mudança, que a gente consiga manter o modus operandi, que a gente consiga manter o status quo, que a gente consiga manter as coisas como eram antes, para que mudar? Já o líder analítico é mais por controle, por especificação. Tem que trazer as informações no detalhe. Ele gosta das coisas bem detalhadas. Traz esse relatório, me justifica, me fundamenta bem em dados. Não adianta conversar muito. Traz dados, traz informações. Já a liderança por comando e prazo é aquela liderança mais firme, mais direta. Vamos lá. Tem que acontecer, tem que fazer. Qual é o resultado? Me traga o resultado. O foco muito em resultado. Então, prazo, você começa a conversar, certo? Mas quando você vai me entregar? Como você vai fazer? Não importa. O que importa é quando você vai me entregar. E cada tipo, cada perfil de liderança prefere um tipo de ambiente para liderar. Ele se sente mais à vontade naquele ambiente e tem uma forma diferente de tomar decisão. Então, por exemplo, liderança por consenso, que é os estáveis, e os analíticos por controle, especificação, eles querem um ambiente mais estável, sem muita mudança. Já a liderança por conexão, que é influente, e por comando e prazo, que é o líder dominante, eles já querem um ambiente mais dinâmico, que as coisas sejam mais dinâmicas. A forma de tomar a decisão do líder dominante já é mais racional, é mais intuitiva e muito, muito rápida. De todos, o que toma a decisão mais rápido é a liderança por comando e prazo, que é o dominante. E ele gosta de ambiente também funcional, que as pessoas funcionem, não gosta de trabalhar com pessoa incompetente, quer pessoa competente na sua equipe, quer que os equipamentos, esteja tudo funcionando, não quer problema, porque o seu foco é em resultado. Já o líder influente já é uma decisão mais intuitiva e emocional, mais comunicação, um ambiente dinâmico, mais interativo, que ele possa interagir com as pessoas. Já o estável, ele toma a decisão mais racional, emocional, aliás, reflexiva, mais cautelosa. Então, demora a tomar a decisão. Você deixa um processo, alguma informação e fica alguns dias, talvez, na mesa, porque ele está analisando, ele não quer tomar a decisão errada. Da mesma forma, é o líder analítico, ele também demora, só que ele vai analisar mais dados, porque a sua decisão é mais racional. Então, chegamos ao primeiro, a primeira chave, que é autoconhecimento. Eu vou focar em duas das quatro. Vou falar de todas, mas duas que vão ter o foco. A primeira, o autoconhecimento. E a segunda, que é a autogestão, que é o controle das nossas emoções. Então, o autoconhecimento, na medida que eu me conheço mais, eu consigo identificar quais são os gatilhos emocionais que me levam a estourar, muitas vezes. Então, eu preciso ter esse autoconhecimento para ter uma autogestão. Ambos, tanto autoconhecimento quanto autogestão, são pilares da inteligência emocional. São as bases da inteligência emocional. Foi rápido. Deixa eu voltar. aqui. Então, a autogestão está relacionada diretamente a um autocontrole. Controlar as suas emoções. Independente do perfil que eu tenho, se é dominante, influente, estável ou analítico, que eu consiga controlar as minhas emoções. Aqui, não sei se vocês lembram a história dela, em Pequim, se não me falem a memória, foi em 2004. a comissão organizadora sumiu com a vara, com o equipamento que ela utilizava para fazer o salto. Sumiu. Eles deveriam cuidar e, na hora que ela foi saltar, foi procurar, não encontrou mais. E, o autocontrole, ele não é necessário quando tudo está bem. Ele é necessário quando nós temos problemas, quando as coisas não estão bem. É ali que o autocontrole vai fazer toda a diferença. E ela realmente não conseguiu ter autocontrole. É tanto que, depois, ela recebeu acompanhamento psicológico e também de coaching para aumentar essa competência do autocontrole. Porque nós podemos desenvolver isso. Enfim, ela não conseguiu uma boa performance. Um dos motivos, porque não tinha o seu equipamento e, mesmo com outro equipamento, ela não conseguiu. Ela realmente ficou muito nervosa. A emoção tomou conta e ela não conseguiu ter uma boa performance naquele ano. Depois, se não me falo a memória, em 2008, ela conseguiu medalha. E são muitos exemplos. No futebol, é muito comum a gente ver nos esportes, na realidade. Vocês lembram da cabeçada que o Zidane deu, a mordida do Tyson e tantos outros exemplos de falta de autocontrole. No momento que as coisas não estão indo bem, eu me deixo levar pelas emoções. Então, essa chave é fundamental na liderança, que o líder tenha autocontrole. Porque o líder determina o perfil da equipe. Se nós temos um líder que não tem autocontrole, provavelmente a sua equipe não vai ter. Você conhece muito mais um líder olhando para a equipe do que para o líder. Porque ela é espelho, é reflexo da liderança. Nós somos seres que repetimos comportamentos. Uma criança, ela não aprende o que a gente diz. Ela aprende o que a gente faz. Não adianta eu dizer para ela não tomar Coca-Cola se eu tomo Coca-Cola. Nada contra Coca-Cola. Mas não é pelo que eu digo e sim pelo que eu faço. Então, o exemplo arrasta. Se o líder se descontrola, não tem autocontrole, provavelmente as pessoas da sua equipe também não o terão. Já diferente aconteceu com o Vanderlei. Lembram que eu não lembro o ano que foi. Mas foi em Sidney, não foi? Atenas. Atenas. Então, em Atenas, e ele chegou e ele conseguiu. Ele ganhou uma medalha de bronze e depois ainda foi homenageado com outra medalha porque ele manteve o espírito esportivo. ele perdeu. Ele estava há 20 segundos na frente dos outros. Ele estava em primeiro. Provavelmente, ele ganharia a medalha de ouro. E aquele cidadão, um ex-padre sueco, se não me falha a memória, ele empurrou, enfim, ele perdeu uma distância de vantagem que ele tinha. Outra pessoa acabou tirando o padre dali, o ex-padre, e ele continuou o percurso. E não deixou as emoções o abalarem. É tanto que, quando ele chegou, mesmo na medalha de bronze, ele fez o gesto tradicional que ele fazia do aviãozinho. Então, ele conseguiu manter o controle mesmo diante de uma grande adversidade. A medalha de ouro era dele. Estava muito próximo. Então, uma demonstração de autocontrole. E é o que nós precisamos mais, desenvolver essa capacidade de ter autocontrole. O autocontrole está relacionado diretamente com a força de vontade. Roy Balmeister, ele escreveu um livro, é um estudioso, um cientista, ele escreveu um livro chamado Força de Vontade, A Redescoberta do Poder Humano. E ele diz no livro que a analogia da força de vontade com uma bateria não é mera analogia. Porque a nossa energia, ela é finita. Nós temos uma carga de energia durante o dia. e ela vai se esgotando na medida que nós vamos tomando decisões, vamos enfrentando adversidades. A questão é que ela, ao longo do período, vai se exaurindo. E muitas vezes, quando chega no final, você provavelmente já passou por isso. Chegar em casa exausto. Ou seja, a sua força de vontade ou sua energia, ela foi consumida. E às vezes por pequenas bobagens. Às vezes nem foram coisas que mereciam tanto esforço, mas mesmo assim nós permitimos que sugassem a nossa energia. E a energia está relacionada ao nível de açúcar no sangue. Então, algumas pessoas comem chocolate, só que esses alimentos, eles dão um pico de energia. Você toma o café, a cafeína, fica ligado naquele momento, desculpa a expressão, mas logo em seguida tem uma queda, porque não se mantém. Então, existem alimentos que são mais indicados. Eu recomendo que você procure um nutricionista, não vou indicar qual alimento, mas alguns alimentos te mantêm com nível de energia por mais tempo. Outros te dão um pico e logo em seguida caem. A tendência é você dormir. Então, se você está viajando, comer um chocolate, ele vai te manter acordado por alguns minutos, mas logo em seguida o sono vem com mais força. Então, tem que tomar cuidado. Então, nós temos um suprimento, mas ele é limitado. E aí, eu recomendo que você enfrente os desafios que você tem que enfrentar quando a sua carga de energia está mais alta. Não deixe para tomar decisões importantes ou enfrentar conflitos ou desafios quando você já está com a carga de energia baixa. Porque a tendência de você não ter autocontrole é muito grande. Porque o autocontrole está relacionado diretamente com a força de vontade. E agora, estamos chegando nos dois últimos. Como estamos de tempo? Ah, ótimo. Então, está bom. Dá para fazer outra palestra. Então, agora, autoliderança. A autoliderança recebeu um foco em estudos nos últimos, isso a partir da década de 80, mais precisamente. mas nos últimos anos ficou mais forte. Em alguns livros vocês vão encontrar uma similaridade entre autoliderança e autogestão. Eles vão estar falando que autoliderança é gerenciar as emoções. Só que a autoliderança está mais relacionada ao controle do seu comportamento, não necessariamente das suas emoções. Você automotivar-se, você estabelecer objetivos, determinar onde você quer chegar, ter a persistência necessária. Então, a autoliderança está relacionada aos seus comportamentos. Existe uma frase que eu acho que tem tudo a ver. Me permitam ler. Eu sei que vocês vão ler também. Antes de liderar outros, dirigir empresas, comandar exércitos, governar nações, aprenda a ser líder de si mesmo e a dirigir a sua própria vida. Então, antes de nos tornarmos líderes, nós deveríamos nos tornar líderes de nós mesmos. Porque eu sou um reflexo para a minha equipe. Se eu não lidero os meus comportamentos, como eu vou conseguir liderar? Como que eu vou conseguir motivar, engajar outras pessoas? Então, a pessoa mais importante para você liderar é você mesmo. De novo, voltamos no autoconhecimento, na autogestão e aí chegamos na autoliderança. Deixe-me ilustrar esse ponto, já que tem tempo. Pode segurar? Peço que vocês olhem, verifiquem se tem alguma coisa aqui dentro. Muito bem, vários auditores aqui já fiscalizaram e constataram que não tem nada. o processo de autoconhecimento é assim. Muitas vezes nós olhamos para dentro de nós e não percebemos os nossos comportamentos, a nossa autoliderança. Alguma coisa ali dentro? Aparentemente nada, né? Deve ter, né? A gente já começa a desconfiar. Não deu certo, não é? Mas o processo de autoconhecimento é assim. Olhar para dentro de si e perceber coisas que os outros não estão percebendo. E aí nós passamos a controlar as nossas emoções, passamos a desenvolver uma autoliderança. Seria bom, não seria? Então, este é o processo que eu convido vocês a fazerem. Que vocês reflitam mais, que vocês busquem conhecer mais sobre si. Com relação à autoconfiança, por que eu coloquei no final? Porque, primeiro, uma pergunta a vocês. Essa frase do Goleman é ótima, né? Mas ele foi quem popularizou a inteligência emocional. Não foi ele que criou a inteligência emocional. Ele tornou a inteligência emocional popular. Hoje, o que nós conhecemos numa linguagem, embora os seus livros ainda sejam densos, mas ainda é uma linguagem não científica, que nós conseguimos ler e entender. Outros livros são muito científicos, mas difíceis de ler. Mas, primeiro, o que vem primeiro? A coragem ou a autoconfiança? Na opinião dos senhores, dos senhoras, dos senhoritas? Autoconfiança aqui. Ok. O que mais? Quem mais? Pensa diferente. O que vem primeiro? A coragem ou a autoconfiança? Quando as pessoas vieram à frente, o coração estava batendo um pouquinho? Não? Vamos lá. Então, quando vocês entraram na sala, eu cheguei primeiro que todo mundo. Eu coloquei uma bola de tênis debaixo de uma cadeira. não olhe ainda. A pessoa que estiver com a bola de tênis virá à frente cantar e dançar. Pode olhar aí. E agora? O coração acelerou ou não? Agora acelerou, não é? Não tem bola, né? Mas é para mostrar que as emoções surgem. Muitas vezes nós não controlamos. Muitas vezes e nós somos programados na evolução histórica para enfrentarmos desafios. Situações que nós não conhecimos. Então, sentir medo faz parte da natureza humana. Nós sentimos medo, não tem problema. Então, coragem não é ausência de medo. É enfrentar apesar do medo. e na medida que eu enfrento algo, enfrento um desafio, tenho algum sucesso, aumenta a minha autoconfiança. Então, primeiro, eu tenho que ter a coragem. Isso vai impactando na minha autoconfiança. Então, o líder, ele vai enfrentar situações que ele não domina. E vocês enfrentam. provavelmente, hoje, vocês enfrentam um grande desafio. Eu lembro, eu fiz, ministrei um treinamento aqui. Eu não lembro que ano que foi. Ronan, lembra? Ronan não está aqui? Isso foi em 2011. Algumas pessoas que estão aqui me parecem que estavam naquele treinamento. Foi sobre liderança. E lá, naquele momento, a gente conversava justamente sobre esse ponto. Que o líder, ele muitas vezes vai tomar decisões que ele não tem todas as informações. E pode ser que ele tenha medo. E não tem problema. Mas, pensando na evolução histórica, os desafios que nós enfrentávamos naquela época são diferentes de hoje. Naquela época, nós tínhamos que cuidar se um tigre não ia saltar e nos comer. Hoje, não salta tigre. É o leão no imposto de renda. Mas é diferente. E ele vai no nosso bolso. Então, primeiro, que o líder, ele precisa realmente da autoconfiança. Mas que ela vem de enfrentar as situações, tendo sucesso, muitas vezes, outras não. E aí vai aumentando a sua autoconfiança. Essa outra frase, Jack Welch, muitos não gostam do estilo de liderança dele. É um estilo mais dominante, mais focado em resultado. Mas ele diz que o nosso papel enquanto líderes é inspirar a autoconfiança nas pessoas. para que as pessoas sejam mais autoconfiantes. Estamos chegando ao final, mas antes de encerrar eu preciso de um voluntário à frente. Eu sei que todos querem vir, mas tem que ser um só. Pode vir à frente. Vai ganhar o livro, claro. Esse é um incentivo. Tem duas? Tudo bem. Tem problema, eu vou pegar dois livros. Pronto. Muito bem. Pode chegar aqui, então, as duas. seu nome? Carla, seu nome? Nádia. Eu preciso que uma segure o microfone enquanto eu faço a atividade com a outra. Você vai ser minha assistente do microfone, certo? Nádia, pode ficar aqui. Nádia, né? É, para cá. Você conhece as cartas de um baralho? Ok. Então, imagine aqui, bem grande, na sua frente, as quatro damas. Nós temos duas damas vermelhas e duas damas pretas. Vermelha, nós temos ouro e copas. Preta, nós temos paus e espadas. Escolha, pretas ou vermelhas? Pretas. Então, vamos pegar as pretas e colocar de volta ao baralho. Temos duas damas agora, vermelha e... São duas vermelhas. Todo mundo está vendo, obviamente, né? É que eu me confundo aqui. Sou daltônico. Então, aqui temos uma dama de copa e uma de ouro. Consegue ver? Ótimo. Sabe aquele estado de consciência alterado lá do Delfos, né? Estamos entrando naquele estado. Muito bem. Agora, você vai escolher uma para eu devolver ao baralho se vai ser ouros ou se vai ser copas. Copas. devolvi. Agora, aqui tem uma dama que é a de ouros. Pode pegar ela. Requer muita autoconfiança, não? Então, nós temos... Pode colocar ela invertida. Inverte ela e coloca... Isso. Coloca aqui no meio. Gente, nós somos sãos, não tem ninguém doido aqui, não. Absoluta. Então, nós temos aqui uma carta que ela escolheu. E ela escolheu por livre e espontânea vontade. Em momento algum, induzir. Mas eu tinha tanta certeza que você ia escolher essa carta que foi a única carta que eu trouxe que é vermelha. Mas a certeza era tanta que foi a única carta que eu trouxe. uma salva de palmas para as assistentes. Agora sim, chegando ao final. Da mesma forma que a escolha da carta, a escolha que foi feita, voluntária, influenciou no resultado que nós tivemos, a escolha dos nossos comportamentos irá influenciar diretamente na nossa liderança. Eu espero que vocês escolham comportamentos mais produtivos de coração. Obrigado. Obrigado. Obrigada.